Ouvir com outros olhos E aquilo que nós pretendemos é ouvir a experiência desta doença, não só a partir dos olhos de quem cuida enquanto profissional de saúde, mas também da pessoa que vive a experiência da doença, do familiar que cuida e também da própria coordenação da Associação Portuguesa da Esclerose Lateral Emiotrófica. O desafio, portanto, que nós colocamos aos nossos oradores aqui presentes e também aos nossos ouvintes é ver a experiência da doença na sua espessura, ou seja, na sua humanidade que é sempre única e singular, sem possibilidade de ser replicada, ao contrário do que acontece naquilo que se procura fazer na evidência científica, que é, na verdade, encontrar padrões, repetições e conjugar terapêuticas e pessoas de maneira a homogeneizar, a nivelar e não propriamente a explorar a diversidade. Para promovermos reflexão e para ampliarmos os nossos conhecimentos e os nossos olhares, contamos então com a presença de Helga Freire, médica internista com competência em cuidados paliativos, é coordenadora da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Sul-Porto, é coordenadora do Núcleo de Estudos de Medicina Paliativa, é responsável pela consulta de ventiloterapia para doentes neuromusculares e integra a consulta multidisciplinar para doentes neuromusculares do Sul-Porto, que é, aliás, um centro de referência europeu em doenças neuromusculares e ainda professora convidada auxiliar do ICBAS. Contamos também com a presença de Teresa Moreira, que é cuidadora e coordenadora da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, que tem aqui um papel fundamental, a Fátima Silva, enfermeira especialista do Serviço de Fisiatria do Sul-Porto, enfermeira da consulta de ventiloterapia para doentes neuromusculares e integra também a consulta multidisciplinar para doentes neuromusculares do Sul-Porto. E contamos com a presença indispensável de Maria dos Anjos Viana e Paulo Talhada Santos, que nos dão as vozes e os olhares sobre a experiência da doença e sobre o cuidado que a acolhe, integra e dá sentido. Paulo Santos é professor auxiliar de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é investigador no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. E eu gostava, então, agradecendo a disponibilidade e a presença de todos, gostava de começar esta conversa com uma citação de Paulo Santos, de um blog que é altamente recomendável pela excelência do conteúdo e pela riqueza da linguagem, Armazém de Baús, e citando Paulo Santos, digo o seguinte, o pior foi que nas conversas a língua começou a chegar atrasada. O tempo necessário para iniciar cada frase foi ficando tão grande que muitas vezes os diálogos tinham avançado e a intervenção perdia pertinência. E as respostas ou as soluções que tinha para os problemas começaram a ficar por dar. A projeção das palavras também se reduziu e o discurso passou a ser pouco audível. Por razões óbvias, a língua passou parte da tarefa de comunicação simples a acentos cefálicos e à garganta. De facto, a produção de sons guturais é muito fácil e o processo, desde o pensamento até à emissão sonora, é mais rápido. Resta dizer que, apesar de toda esta mordaça, Paulo, o seu blog, que é de uma rara qualidade intelectual e humana, tem um título espirituoso, Armazém de Baús, que nos abre a janela para um olhar cheio de sabedoria. Nós entramos no Armazém e descobrimos baús de memórias que também são aromas das nossas próprias memórias, porque a língua com a qual o Paulo nos interpela é sempre ponte com os outros. O dicionário de um desvanecente, que está incluído neste blog, interroga-nos sobre o espaço que nós damos ao sentido das palavras, sobre o modo como as usamos frequentemente, sem refletirmos sobre o que estamos a dizer e o que fazemos enquanto as dizemos. Desde a palavra agradecer, ao amor, bem, esperar, ir. Então, a minha primeira pergunta, depois de dar a conhecer uma das citações, entre muitas, que poderia ter escolhido para nós começarmos este podcast, é que impacto é que tem tido a escrita deste blog na sua experiência de doença? No início, a escrita foi um objetivo, uma maneira de contribuir de outra forma, pois os modos com que eu participava na sociedade foram reduzindo ou acabando com o tempo. Depois tornou-se mais complexo, pois recordar esses e outros episódios da vida, nem todos bons para divulgar num blog, permitiram-me fazer um balanço, um juízo, um julgamento sobre a minha passagem neste mundo. A escrita passou a ocupar um lugar importante como meio de introspeção e não teria aparecido tão cedo na minha vida se não fosse a doença. A doença. A doença. Muito obrigada, Paulo. A escrita como uma descoberta que provavelmente teria aparecido mais tarde, mas que apareceu nesse momento com a experiência da doença. E, na verdade, vale a pena visitar o blog e vale a pena ler e aprender com aquilo que o Paulo partilha connosco. Neste armazém dos baús, vou passar aqui agora a pergunta à doutora Helga Freire. Neste armazém dos baús, o Paulo descreve a doença como uma doença degenerativa do sistema nervoso, sem cura, que acarreta paralisia progressiva até ao colapso respiratório, se não for antes. Obriga a uma dependência extrema e a uma redefinição, e agora vou sublinhar esta parte, uma redefinição de objetivos, prioridades e comportamentos. Como é que a redefinição de objetivos, prioridades e comportamentos é enquadrada pelos profissionais de saúde? Helga. Ora, é um grande desafio. E, realmente, esta doença é uma doença rara, com a qual não nos cruzamos na faculdade, e mesmo ao longo da nossa vida. e, portanto, é, talvez, das doenças mais desafiantes que qualquer médico e qualquer profissional de saúde pode ter, pode lidar. E, por isso, é importantíssimo, primeiro, conhecer muito bem a doença. é importantíssimo e fundamental e está provado que melhora a realidade de vida e melhora a sobrevida quando estes cuidados, cuidados de saúde são proporcionados dentro de uma equipa multidisciplinar, específica, com pessoas com experiência nesta doença. Implica também conhecer muito bem o doente, não chega só a conhecer a doença, implica conhecer muito bem o doente e a família. Implica também ouvir e proporcionar também momentos atempadas e de forma atempada a deliberação de cuidados, de decisões, nomeadamente quando estamos a falar de até de simples ajudas técnicas que vão modificar a nossa vida e pode ser um simples andarilho, uma cadeira de rodas ou pode ser um ventilador, uma traqueostomia com ventilação invasiva ou uma gastrostomia, portanto, desde simples ajudas técnicas banais até decisões mais complexas, mais raras e algumas delas que até podem implicar o prolongar a vida, mas que pode não fazer sentido para a maior parte das pessoas. portanto, este processo de liberação tem que ser realmente precoce. Nós vamos falar disso mais daqui a pouco, quando falamos do plano antecipado de cuidar. De qualquer maneira, retenho aqui esta mensagem principal que é, não vale a pena, deve-se conhecer muito bem a doença, mas só conhecer a doença não vai conseguir cuidar, não é suficiente para cuidar, é preciso conhecer o doente. Sem dúvida, o doente e não só. E o contexto. E o contexto, o contexto e a família é fundamental também. E para isso é preciso escutar. E é preciso estar sempre disponível, não é? Porque não basta ter uma reunião onde se tomem decisões. As decisões vão sendo tomadas ao longo da progressão da doença, assim como as propostas vão sendo feitas ao longo da evolução da doença e é preciso realmente também estar sempre disponível para falar com o doente, com a família, para esclarecer, para rever decisões porque nada é definitivo. E é preciso também fazer registros das principais decisões porque não basta a conversa, não é? Portanto, também tem que ter as principais decisões e o conteúdo das conversas também fique registrado para que todos os profissionais que vão lidar com o doente e que lidam com o doente também tenham acesso a essa informação, não é? Muito bem. E para compreendermos melhor quais são essas necessidades em particular, as respostas em particular que as pessoas com doença e as pessoas que cuidam requerem, Manuela, gostaríamos de fazer mais algumas perguntas aos outros intervenientes que temos aqui, não é? Exatamente. Gostaríamos de perguntar à Maria dos Anjos enquanto cuidadora que respostas é que são necessárias durante o acompanhamento de um familiar com ela começando até pelo diagnóstico. Olá, antes das respostas deixem-me fazer uma pequena introdução da minha pessoa. A Maria dos Anjos é a mulher do Paulo, tem 62 anos como ele, foi professora e autora de manuais escolares durante 36 anos e aposentou-se para cuidar do Paulo porque eu tinha um amor incrível pelo ensino mas tenho um amor ainda maior pelo Paulo e portanto cuido dele porque o meu amor por ele se plantou o meu amor pela profissão pronto isto se calhar tem um bocadinho a ver com as respostas que vamos falar agora a seguir claro que nem toda a gente pode fazer isso como é lógico a decisão que nós tomamos foi uma decisão que muito pouca gente pode tomar o Paulo deixava de trabalhar ou deixava ele de trabalhar a maior parte das pessoas toma a decisão de o doente deixar de trabalhar não é? nós não quisemos fazer isso e portanto tenho a consciência de que de facto este passo não é um passo comum na maior parte das pessoas dos casais do cuidador e do cuidado que passam por esta doença por isso eu peço desculpa mas vou falar um bocadinho do nosso caso particular portanto a primeira resposta foi no meu interior não é? eu tive que procurar dentro de mim e desculpa que eu estou a me emocionar um bocadinho procurar dentro de mim qual era o valor do amor que eu tinha pelo Paulo e de facto a partir daí e a partir dessa procura e dessa resposta que eu tive dentro de muito pouco tempo todos os problemas que vieram a seguir e que são muitos como todos os que estão aqui neste grupo sabem o que é esta doença todos se resolvem porque foi fácil a partir daí portanto a primeira resposta é aquela pessoa vai precisar de nós para o resto da vida e o que é que nós vamos fazer? Vamos dedicar inteiramente a ela ou não? pronto a partir daí a partir desta decisão só a partir desta decisão seguem dois caminhos muito diferentes e por isso é que eu vou falar do nosso caminho só quanto às pessoas de fora digamos a quem nos rodeia aos profissionais de saúde aos amigos pronto é muito importante claro que é uma angustia muito grande quando se recebe uma notícia destas não é? o Paulinho escondeu-me durante algum tempo não muito mas umas semanas porque não é fácil receber uma notícia destas mas também dar a notícia não é não é para todos é preciso ser uma pessoa muito especial um profissional de saúde com muita sensibilidade para dar uma notícia destas e apontar caminhos porque os caminhos existem ninguém tenha dúvidas isto não é não é é uma morte anunciada claro mas mas existem todos temos não é? todos temos uma morte anunciada pois uns mais anunciada que temos neste caso não é? porque entras entras num gabinete médico dizendo assim pronto tenho desculose lateral amiotrófica tem 3 a 5 anos e pronto e acabou ok claro o que eu acho neste momento vamos a ver eu não estou não sou a ser justa não é neste momento porque eu estou-me a referir a 2011 em 2011 o que eu achei que faltou foi essa essa esse abrir de portas porque toda a gente nos fraga portas pronto uns até tristes diziam pronto são 3 a 5 anos não há nada a fazer e outros diziam não há mesmo nada a fazer e eu disse mas ô doutora mas nós temos uma casa que se tem os quartos primeiro a andar mudei de casa pronto e nós tínhamos tínhamos estado tínhamos juntado trabalhado tanto juntado algum dinheiro para não nos mudarmos nós já vivemos um dia 2 com dois filhos um rapaz e uma rapariga e Helena e Júlio e mudámos-nos para uma casa pronto para termos melhores condições e não queríamos mesmo mudar de casa e não tivemos que mudar portanto a segunda resposta o grupo de respostas o segundo grupo de respostas tem a ver com os profissionais que nos rodeiam e que embora esta seja uma doença fatal e que nós sabemos que é uma doença com uma sobrevida muito curta existem muitas soluções e muitos caminhos para prolongar com qualidade a vida do paciente por isso aquilo é muito importante o que está a dizer aquilo que está a dizer é que a primeira resposta é encontrada dentro de nós foi a primeira resposta foi encontrada dentro da Maria dos Anjos claro pois há todo um conjunto de respostas que na verdade vem dos profissionais de saúde dos familiares dos amigos e em relação aos profissionais de saúde naquele primeiro momento não há janelas que se abrem ou no caso no caso em particular não abriram alternativa eu peço desculpa se calhar por isso é que eu ressalvo portanto isto foi em 2011 eu não sei como é agora pronto nós só quando nos deparamos nos encontramos com a doutora Elia as coisas foram modificadas completamente não não pronto até aí eram só portas fechadas não é e nessa altura ainda em 2011 ainda a Pela não tinha sede cá em cima portanto eram muitas portas fechadas mas depois as portas começaram-se a abrir e que portas é que se começaram a abrir dê-nos só dois ou três exemplos muitas bem quando quando nós tiramos a primeira consulta com a doutora Elia foi completamente diferente eu aprendi imenso com a doutora Elia com a enfermeira Fátima eu sei lá imensos truques coisas que eu podia fazer para o Paulo para para pôr o Paulo bem para o Paulo continuar a poder trabalhar a poder ser ativo e depois quando a Pela abriu cá em cima eu comecei a contactar com as Terezas as Terezas da minha vida Tereza da Moreira a Tereza da Guia o Terapeuta Filipe nós íamos com a fisioterapia particular onde eu não tinha sido para estacionar era uma aventura para tirar o pau do carro pronto quando a Pela abriu as coisas começaram a ser muito diferentes as condições muito melhores enquanto o Paulo está na fisioterapia nos momentos que conversa quer com as Terezas quer com outras cuidadoras outros pacientes pronto e isso ajuda imenso ajuda imenso porque isso trocar de ideias o que é que tu fazes nesta situação o que é que tu fazes naquela olha que boa ideia então eu também vou tentar pronto e de facto cá está o Paulinho ao fim de quase 11 anos por isso as janelas que se abrem tem a ver com as dicas o conhecimento a informação troca de informação sim ou ter como lidar com a experiência da doença no dia a dia e simultaneamente perceber que nesse caminho nessa viagem é possível viver não é estar à espera de não é possível viver é possível viver viver com qualidade viver com qualidade eu penso que é importante focarmos a essa questão da comunicação Manuela a enfermeira Fátima no ensejo do testemunho da Maria dos Anjos e do ponto de vista da enfermagem que recurso é que considera importante para construir esta relação terapêutica de confiança que a Maria dos Anjos falou Ora bem antes de mais muito obrigada pelo convite que me foi endereçado é um gosto estar com com este painel e ouvir estas coisas tão boas e que nos dá aqui um alento à alma mesmo sim é verdade essas essas pequenas coisas que que a Maria dos Anjos faz é o que é enfermagem é isso mesmo o que acabamos de ouvir foi exatamente o que é o cuidar o cuidar que segundo alguns autores nomeadamente o Roque que diz que é compaixão a competência a confiança o comprometimento a consciência é isto tudo é o cuidar que está muito inerente à nossa profissão enquanto enfermagem e que eu nas consultas de ventiloterapia tento passar essa mensagem que é para a pessoa com esclerose lateral amiotrófica que é para o seu cuidador ambos no fundo estão num processo de transição esta transição como diz uma das nossas teóricas amoleis num efeito que vai acarretar mudanças em todos os aspectos e envolvidos na vida não é só para quem padece mas para quem está ao lado às vezes a pessoa que está ao lado o cuidador é aquilo que muitos chamam o doente escondido não é? e que também precisa de toda a nossa atenção o que eu tento nas consultas juntamente com o privilégio que tenho de trabalhar com a doutora Helga que tenho que dizê-lo e que é realmente um privilégio aprendi ao longo destes anos desde 2011 que lá estou aprendi muita coisa e mudei muitas coisas do meu paradigma porque também aprendo muitas coisas com estas pessoas que são portadoras desta doença e com estes cuidadores e quando falam quando falava destas tais dicas e informações isto é recíproco eu aprendo também muito com eles algumas coisas é verdade eu enquanto enfermeira de reabilitação tenho ferramentas em que posso ajudar mas também aprendo muito com eles e com o ambiente deles o contexto deles e onde eles vão aprender em termos de estratégias nesta relação terapêutica que tento manter há palavras que para mim são chaves uma delas de base como pilar apontaria a empatia se a empatia não se faz nada uma comunicação eficaz igualmente também não se consegue fazer mais nada se não houver uma comunicação eficaz e depois uma série de atributos que todos eles constituem o que é a verdadeira relação terapêutica a igualdade o respeito a confiança a autenticidade a responsabilidade a verdade a verdade a esperança a sensibilidade e muitos mais que eu poderia enumerar que tentamos ao longo das consultas que fazemos em conjunto passar isto para que se estabeleça uma verdadeira relação terapêutica e quando assim é as coisas correm melhor francamente melhor Fátima quando dizes que todos esses princípios que referes são na verdade essenciais e são essenciais na relação de quem cuida e de quem é cuidado seja o profissional de saúde ou seja familiar a minha questão é relativamente à dimensão fundamental da comunicação que foi referida pela Maria dos Anjos pode haver muitos cursos de formação pode haver muitos modelos mas tem de haver a tal resposta interior que a Maria dos Anjos encontrou também tem de vir de dentro essa autenticidade na relação com a pessoa que está doente e com o familiar porque senão a comunicação não funciona sem dúvida sem dúvida mas sem dúvida partilho inteiramente essa questão mas quando eu falo em comunicação eficaz é nesse sentido da comunicação ser tratada nós temos perceber que estamos a chegar ao receptor da melhor forma e se estamos a ser bem percebidos e bem entendidos e a mesma coisa e termos o tal feedback senão não existe uma comunicação eficaz claro que é preciso às vezes dar tempo e saber saber comunicar na hora certa no momento certo e ter informação suficiente para aquele momento e essa é uma das ferramentas porque senão é muita coisa que torna-se muito confuso como é que se consegue essa informação essa informação sim qual é o momento certo nós temos que acabar por fazer um planeamento nem que seja de alguma forma mental é verdade nós temos que fazer esse planeamento e perceber quando as pessoas já não estão a conseguir ouvir isto também tem muito de experiência nós temos ferramentas a nível da comunicação naturalmente conforme diz temos além das formações que possamos fazer depois tem muita experiência sobretudo quando a gente já está há alguns anos com com estas famílias e percebemos quando não querem ouvir mais quando não é o momento oportuno quando temos que dar tempo para irem para casa amadurecer falar com outras pessoas pesquisarem irem ao Tio Google fazerem as questões todas mas sempre com aquela abertura de que estamos disponíveis para voltar a conversar em qualquer momento e é essa disponibilidade eu acho que faz toda a diferença vou fazer ponte com aquilo que acabou de dizer é importante dar-nos tempo para também fazerem as suas próprias descobertas não é? no Google e com outros com outras pessoas parceiras têm a mesma experiência enfim eu gostava de perguntar à Teresa Moreira se uma associação como a Apela na verdade constitui ou antes a minha pergunta não é se constitui eu sei que constitui uma associação como a Apela é na verdade e constitui uma resposta da comunidade a quem vive com ela com esclerose lateral amiotrófica que dimensões da doença é que são enquadradas nesta resposta Teresa? Boa tarde muito obrigada Luciana por este convite eu penso que em resposta respondeu muito diretamente à sua questão eu penso que todas eu acho que todas muito particularmente eu começaria pela dimensão humana que é aquilo que nós tentamos dar o nosso melhor efetivamente é que a pessoa se sinta acolhida que isso realmente falta e eu se me permite voltar um bocadinho atrás eu antes de ser coordenadora ou antes de estar no cargo onde estou na associação também eu fui cuidadora direto do meu marido durante 11 anos e portanto percebi bem aquilo que a Maria dos Anjos disse quando ela mencionou que a primeira coisa que teve que fazer foi procurar dentro dela o sentido daquilo que estava a fazer e aí nós começamos logo nós próprios cuidadores por ter que redefinir os nossos objetivos as nossas prioridades e portanto esta descoberta interior depois muitas vezes precisa de ser partilhada precisamos muitas vezes enquanto cuidadores de ter alguém que nos ouça que nos entenda que nos escuta e que nos entenda e daí eu estar aqui e daí eu ter seguido não sei foi um objetivo que eu realmente se calhar reponi os objetivos da minha vida e decidi manter-me aqui na pele e penso que isto faz toda a diferença e quando falo na dimensão humana é exatamente isso que nós tentamos fazer é acolher estes doentes é mostrar-lhes como disse também muito bem a Maria dos Anjos que há vida depois de um diagnóstico com ela e que se a pessoa quiser nós estamos cá para fazer esta caminhada com eles eu digo muitas vezes nos doentes quando tenho o primeiro acolhimento que nós temos com os doentes eu muitas vezes quando estou a conversar digo um diagnóstico dela é como subir o Ivareste tem montanhas de etapas tem montanhas de dificuldades quanto mais alto vamos subindo mais dificuldades vamos tendo e é verdade isto tudo acontece e vamos chegar um dia ao pico agora se fizermos esta caminhada sozinhos é impossível mas se fizermos no grupo se fizermos acompanhados se tivermos alguém ao nosso lado caminhada é muito mais fácil de fazer vamos chegar lá em cima na mesma claro que sim mas vamos chegar com qualidade de vida e com e com e com uma perspectiva diferente e isso eu penso que é o grande foco da existência da associação é sem dúvida esse depois claro que temos a parte social que eu penso que é que é uma dimensão porque as pessoas toda aquela aquela todos os cuidadores particularmente e os doentes também claro tem uma uma carência gigante dos apoios do que é que vão fazer porque muitas vezes tem que deixar de trabalhar não é o cuidador ou o próprio doente ou os dois na grande maioria das vezes não é os dois portanto há tudo aqui há situações extremamente complicadas há famílias com filhos pequenos portanto há toda esta complexidade que já não basta a complexidade da doença em si depois há toda uma panóplia de complexidade social diria não sei se é o nome correto mas é isto que a pessoa se vê enfrentada que nós sabemos que no nosso país é extremamente burocratizada portanto muito difícil que a grande maioria das pessoas eu diria que nem sequer literacia tem para poder chegar até aquilo que tem direito e portanto aqui também a associação faz um papel eu diria que fundamental sem dúvida eu acho que esse papel é essencial porque num país em que não há na verdade recursos que cheguem para todos e de uma forma equitativa e muito menos neste contexto de doenças crónicas degenerativas complexas e de pessoas e de doentes complexos na verdade se não houver aqui uma uma fonte de conhecimento sobre o que é como é que eu posso obter ajuda como é que eu posso obter apoio é muito difícil não é? Eu diria que é quase impossível as pessoas supostamente teriam que conhecer a lei mas não conhecemos não é? Ninguém conhece e a grande maioria das pessoas não a conhece e muito menos está preparada para uma situação destas que de um momento para o outro se depara e agora o que é que vamos fazer da vida não é? Que é um bocado isto que todos sentimos ok tenho agora este bebê na mão o que é que faço com ele não é? E tudo o resto que tenho para preparar que era um bocadinho como a Maria dos Anjos diz o médico diz ah tem uma casa com escadas olha mudo de casa mas e como é que se faz isso e como é que posso fazer isso não é? Isto é tudo é muito complexo e a grande maioria das vezes as pessoas estão extremamente fragilizadas com a própria doença e portanto nem sequer conseguem ter capacidade de pensar de discernir no que é que é preciso no que é que tem que fazer e aqui sim a associação também tem um papel extremamente importante depois claro que temos toda a outra vertente mais terapêutica tentamos nos dar algum acompanhamento fazemos muitas vezes a ponto para os profissionais de saúde nem sempre há um um encaminhamento célere dos doentes e nós estamos realmente com o doente mais tempo mais vezes portanto às vezes também é mais fácil para nós alertar o profissional de saúde que se passa isto ou que se passa aquilo e que provavelmente fará sentido que o doente seja visto e isso tenha acontecido e acontece com alguma frequência portanto acho que o fundamental é mesmo o doente sentir-se e a família porque damos realmente bastante acompanhamento a cuidadores e a toda a família acho que é o sentir-se acompanhados é perceberem que há ali uma família nós temos muitos doentes que dizem que nós somos a segunda família e é isso mesmo que queremos ser é mesmo a segunda família é que eles se sintam acompanhados em todo o processo da doença se alguém nos estiver a ouvir que tenha que esteja neste momento a viver um diagnóstico a revelação de um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica como é que pode chegar facilmente à apela há contactos que estão disponíveis online há informação as próprias instituições de saúde partilham essa informação sim nós temos esse trabalho junto dos hospitais e penso que sim que a grande maioria de profissionais de saúde nos conhece sabe que existimos e muitos mesmo já já falam de nós e já aconselham que as pessoas nos contactem senão temos sempre através do nosso site todas as informações disponíveis www.pela.pt portanto as pessoas podem nos contactos e temos nossos contactos e toda a informação disponível muito bem só uma última pergunta antes de passarmos a palavra à Helga e à Fátima o Paulo no blog dá muita relevância a termos e conceitos e reflete sobre vários termos e conceitos e sobre a ressignificação que a experiência da doença implica da sua experiência quer como cuidadora que foi durante vários anos quer como coordenadora da apela há também algumas palavras que têm merecido a sua atenção em termos de ressignificação há com certeza desde logo a palavra amor que o Paulo também usa eu acho que será a principal iria porque sem amor nada se faz muito menos num processo de uma ela da vivência de uma ela mas eu tenho alguma paciência acho que é uma palavra que eu tenho que temos mesmo que refletir é paciência que é precisa aos quilos aos toneladas para viver para conseguirmos suportar tudo tudo que nos vai aparecendo pela frente e depois há duas palavras que eu utilizo muito e que eu acho que são fundamentais e que fazem todo sentido neste processo que é a compaixão e a resiliência não há ela sem compaixão nem sem resiliência e há o verbo esperar o Paulo penso que também é o verbo esperar que o Paulo refere no blog que é preciso eu gostei muito desta chamada de atenção que é preciso saber esperar e esperar bem não é esperar bem e portanto tem a ver com a questão também da paciência paciência para esperar exato e esperar bem Manuela esperar com paciência Doutora Helga e a enfermeira Fátima colocamos também a mesma pergunta a vocês enquanto médica e enfermeira se houve alguma experiência que motivou a repensar o sentido das palavras que usamos e de que modo é que os próprios cuidados de saúde dão resposta a esse novo sentido a esse novo significado Doutora Helga se calhar primeiro Ora é assim o que eu tinha as palavras que para mim quando colocaram a questão vieram logo a primeira foi mesmo o amor e portanto acho que isto é transversal e acho que com estes doentes eu aprendi realmente o que é o amor incondicional e sem ele é tudo muito mais difícil aprendi com a Teresa a Teresa é um exemplo foi um dos grandes exemplos mas temos muitos felizmente temos muitos mas a Teresa sim tive o privilégio também de acompanhar o marido da Teresa e de poder contar com a ajuda da Teresa para algumas situações difíceis que ao longo dos anos e atendo com os doentes e punho e a Teresa sempre se disponibilizou até para falar com 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 os familiares mas sim voltando à questão das palavras o amor eu passei a utilizar a palavra amor nas minhas consultas que é uma coisa que pronto a gente não está não aprende isso mas mas sim e portanto achei muito interessante também uma das primeiras intervenções que a Maria dos Anjos falou foi realmente no amor porque eu acho que sim que faz uma grande diferença o amor e muitas das coisas fazem-se por amor e com amor e não chega à resiliência é preciso realmente também amarmos para podermos estar quer quer como doente quer como cuidador é preciso realmente muito amor para se conseguir aguentar os anos que a doença dura não é? e toda a evolução e verão se temos bem vividos enfermeira Fátima pois de facto vamos todos nós andar em torno destes conceitos eu subscrevo são os conceitos que que me surgem é realmente essas palavras o amor a resiliência a compaixão a paciência e a qualidade de vida que é uma coisa que quando comecei a fazer parte deste grupo foi sempre uma das minhas maiores preocupações enquanto enfermeira de reabilitação é viver o que viver mas com qualidade Maria dos Anjos e Paulo em janeiro deste ano 2022 numa das memórias partilhadas no armazém de Baús o Paulo reflete sobre o processo de escrita e diz que no início era mais fácil recorrendo a um rápido conversor fonético para o grosso do trabalho a escrita era mais produtiva sobretudo em longas noites de insónia agora agora que já não é possível fazer-me entender pela máquina nem usar o computador mais do que um par de horas de cada vez tudo acontece mais lentamente com a ajuda do teclado virtual e do rato igualmente virtual cada memória tem uma gestação morosa e o parto mais difícil o que eu acho na verdade maravilhoso é como a tecnologia que muitas vezes é olhada como o inimigo de um cuidado personalizado portanto pode ser eventualmente causadora de despersonalização neste caso a tecnologia é na verdade um ótimo aliado e pode ser um auxiliar essencial na vivência desta doença e eu gostava que nos dessem se tiverem alguns outros exemplos de como a tecnologia ou a imaginação podem dar resposta a dificuldades que foram construídas às dificuldades que vão surgindo ao longo da experiência da doença da imaginação nasceram truques para prolongar as funções do corpo como por exemplo argolas de metal nos fechos das calças para permitir abrir mais facilmente e posteriormente substituição dos fechos por velcros pela minha sogra um copo de pé muito alto feito pelo meu sogro para eu beber sem vergar o pescoço pés mais altos no sofá e na cama para facilitar a mobilização uma folha de papel de cozinha sob a mão para ajudar a utilizar o rato do computador um bebete de bebê para não sujar com a saliva que escorre o colar que me segura a cabeça quando estou no computador além de um bip grande que tem no depósito papel de cozinha enrolado para absorver a saliva etc da tecnologia veio a ajuda proporcionada pela cadeira de rodas elétrica e pelo aparelho assistente da tosse o teclado e o rato virtuais e os softwares que permitem comunicar escutar audiolivros e esta voz sintética a cadeira elevatória na escada e posteriormente a plataforma elevatória permitiram-nos continuar a morar na nossa casa Oh Paulo que maravilha eu acho que eu não sei confesso que pode ser eu li eu tenho lido o seu blog mas não sei se no blog estão lá estas estas inovações estas estas dicas do que se pode fazer estão não muito boa algumas algumas eu acho que é muito importante partilhar com outras pessoas que estejam a viver a mesma situação tenho a certeza que a doutora Helga a enfermeira Fátima a doutora Teresa todas vão todos os profissionais que cuidam obviamente que também dão sugestões mas nada como a experiência do próprio não é e a experiência da própria família e na verdade isto é um exemplo de que há portas que se fecham e muitas outras janelas que se abrem e que permitem viver 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 não é estar à espera de é viver não é e acho que o seu blog na verdade transmite isso e agradeço muito por isso entretanto eu estou perdendo ah ok Helga e Fátima qualquer resposta às necessidades de pessoas com ela exige trabalho multidisciplinar em Portugal nós na verdade estamos a promover cuidados integrados individualizados e multidisciplinares desde o início do diagnóstico de ela talvez começasse aqui pela Helga primeiro é assim eu acho que ainda ainda se faz muito pouco acho que há muito a melhorar nos cuidados a proporcionar a estes doentes é assim é claro que os cuidados vão variar muito de acordo com a instituição ou até de acordo com o profissional mesmo dentro de uma instituição como a Maria dos Anjos já falou e isto é verdade isto não tem a ver também com a experiência do próprio profissional não é eu costumo dizer que ser profissional de saúde é duro é difícil e portanto as pessoas dão o seu melhor muitas vezes não sabem como dar não aprenderam e muitas vezes até o não fazer ou 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 até fugir significa mesmo isso a sua dificuldade também porque lidar com estes doentes é difícil também para os profissionais de saúde e portanto a resposta que se dá varia muito é muito variável agora eu acho que mesmo nós sendo o centro de referência mesmo nós tendo uma consulta que começou a ser organizada há 30 anos falta tanta coisa felizmente a apela tem dado muita resposta é verdade o que é que falta pois falta vontade de quem manda isso traduz-se em que? falta o que? é uma consulta eu imagino que uma consulta multidisciplinar significa que há nutricionistas fisioterapeutas queremos tudo isso só que cada um em seu sítio e falta por exemplo na nossa instituição falta-nos um espaço onde possamos estar mais que um profissional e o doente e o familiar nós temos reuniões e temos reuniões periódicas em que discutimos as questões organizacionais discutimos os casos clínicos discutimos os doentes fazemos reuniões com os doentes quando é necessário com os familiares mas não há não temos não conseguimos organizar uma consulta que pudesse dar uma resposta mais adequada e atempada em tempo real começa pelo espaço físico não temos não há e pedimos isto há anos portanto é tudo muito difícil é claro que também depois é preciso haver vontade de quem manda para para estabelecer prioridades e portanto é difícil e depois também quando eu comecei a tratar estes doentes o que estava na cabeça dos profissionais era isso não há nada a fazer são é uma doença que que a maioria morre antes dos 5 anos e isto era transmitido mesmo aos doentes e era dito aos doentes nós não temos nada a fazer felizmente começou a surgir a ventilação não invasiva que realmente é uma terapêutica que tem mostrado que que melhora a qualidade de vida e que pode até prolongar a vida destes doentes e portanto eu também quando quando iniciei a ventilação os colegas da Neurologia perguntavam se fazia sentido realmente também iniciar a ventilação para estes doentes porque na altura nada estava escrito do ponto de vista de informação nada havia e claro que eu comecei eu disse porque não se é útil para os outros doentes neuromusculares porque não nestes e fomos começando fomos testando portanto começou a haver alguma evidência científica e neste momento há imensa evidência científica e portanto quando as pessoas mais chegavam ao gabinete a maior parte dos doentes e dos familiares diziam mesmo isso eu já sei que não há nada a fazer e eu a dado tem que ser a frase mais brutal é e pode dizer e ouvir claro e eu a dado a dizer só dizia há tanta coisa a fazer não é? claro claro mas eu a dado momento comecei a dizer mas não deve ter ouvido bem nenhum profissional de saúde pode dizer isso sabendo que infelizmente muitos dizem e infelizmente continuam a dizer porque há sempre muito a fazer não há para curar mas há muita coisa para melhorar a qualidade de vida dos doentes e isso faz a diferença claro e eu há muitos anos que aprendi que aprendi e portanto a nossa consulta e está aqui a enfermeira Fátima que também partilha já há alguns anos a consulta comigo pode perceber isto que a nossa consulta habitualmente começa assim não é? a nossa consulta começa assim é o tal acolhimento como diz a Tereza não é? é isto que nós fazemos sim estamos cá e é mais uma equipa estamos cá disponíveis realmente para ajudar na melhoria da qualidade de vida e para agora e claro que também ao fim de tantos anos a gente também aprende com os doentes porque o Paulo é realmente o exemplo disso e acabou de nos dar o exemplo não é? de dicas que eu ainda não conhecia não é? portanto é bom nós aprendemos imensos isso é que eu digo isto é evidência baseada na experiência claro também evidência baseada na experiência deve ser partilhada até para os próprios profissionais de saúde a partilharem com outros nós já estamos a correr contra o tempo o tempo é sempre enfim o tempo que cada um tem nunca é o tempo que nós temos nestes nestes espaços estamos a correr contra o tempo e portanto eu queria ver se conseguíamos juntar aqui numa só resposta Fátima não só o que é que significa esta consulta multidisciplinar de uma forma muito pragmática na sua perspectiva o que é que se faz nessa consulta de uma forma muito pragmática para quem nos está a ouvir e de que forma é que há ou não há nessa consulta uma integração de um plano antecipado de cuidados que permita que à medida que o tempo avança a pessoa com doença e os familiares vão tomando decisões atempadamente antes de chegarem ao momento em que já será difícil terem tempo e liberdade também de pensamento para tomarem essas decisões então é assim eu diria que o que assim em termos do que é da nossa consulta multidisciplinar há uma mudança de paradigma nós passamos de um paradigma apenas científico que é o tratar para passarmos para um paradigma mais humanístico que é o cuidar nós sabemos que não tem cura mas que podemos sempre fazer algo cuidar e essa é a grande diferença das nossas consultas o facto também e não é muito habitual estarmos no mesmo espaço na mesma sala e quero realçar também o mérito da doutora Helga nesse sentido de estar enfermeiro e médico faz toda a diferença eu sou uma espécie que ficou ali um bocadinho como ela de ligação às vezes as dúvidas não são partilhadas diretamente com os médicos por alguma inibição mas muitas das vezes quando sai a porta é comigo que eles me apontam aquela dúvida ou que querem partilhar alguma coisa que não conseguiram perante a médica partilhar e funciona ali um bocadinho com o L da ligação o que eu acho que faz toda a diferença nestas consultas porque as pessoas estão muito mais à vontade para exporem algumas questões à enfermeira do que à médica até questões de ambiente familiar que às vezes não querem partilhar que são envolvimentos muito importante muito importante porque é preciso nem todos têm tanta sorte como ali como ao Paulo como ao professor Paulo como a Maria dos Anjos ter todas as condições que também as procuraram e bem não é? mas com esta motivação todo este envolvimento às vezes há histórias de vida muito muito complexas muito muito complexas e portanto nesse sentido é ótimo já fazemos um bocadinho nas nossas quinta-feiras de consulta aqui um bocadinho até multidisciplinar depois com os outros pares tentamos sempre como a doutora Helga disse muito bem partilhamos e partilhamos muito também muito do nosso esforço quantas vezes pegamos no telemóvel e estamos preocupados com uma outra situação e procuramos os pares das diversas especialidades para não deixarmos passar muito tempo e que a pessoa seja já apanhada não é? e socorrida na hora H Ah, isso é importante ou seja não é só a consulta que vai cuidar da pessoa com doença e da família mas é também procurar eles de ligação com outros pares sim 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 eventualmente nessas consultas temos essa reunião multidisciplinar realmente às sextas-feiras mas quando a situação nos preocupa muito nós antecipamos e se for de foro médico eu ou doutora ela entramos em contato com a pessoa para podermos ajudar o mais rapidamente possível sim os outros contextos a nível nacional não conheço há aqui este esforço do sistema nacional de saúde em articular com as ICCIs que são também um grande apoio e algumas funcionam bem o que é que são as ICCIs para quem não sabe é dos cuidados cuidados integrados que são aquelas que vão dar apoio a nível domiciliário porque nós gostaríamos mesmo muito poucas o que gostaríamos mesmo era nós irmos muitas vezes a casa das pessoas irmos ao local não é? elas que nos conhecem também não temos para já condições e logística para o fazer mas nas alguns casos acho que varia todo o sentido mas os grandes heróis familiares faz muita falta não é? faz em muitos contextos familiares que não tenham apoio e é sempre um apoio dispendioso não é? um apoio extra é sempre mais um custo portanto para quem não tem esse apoio é muito complicado na verdade gerir imagino eu a vida em casa não é? sem dúvida até porque muito daquilo que eu tento na consulta enquanto enfermeira de reabilitação é passar estas pequenas dicas que ali o professor Paulo dizia de como é que se pode fazer sem gastar muito dinheiro sem ser só com recurso a muitas tecnologias mas a verdade é que faz toda a diferença às vezes conhecermos o contexto se adequa ou não mas essa também é uma das das funções mas para já não conseguimos ir ao domicílio e evitava deslocações pessoas que têm mais dificuldades já numa fase de ir ao hospital mas ainda não conseguimos mas nós acreditamos que vamos conseguir é uma meta claro que sim é uma meta claro que sim deixa-me só acrescentar algo ainda neste contexto nós apesar de tudo temos algum tipo de apoio domiciliário porque os nossos doentes a maior parte deles fazem ventilação não invasiva e os doentes que fazem ventilação ou que têm apenas o cofacista ou os dois aparelhos que é o mais comum quem fornece estes cuidados respiratórios é uma firma são firmas são firmas mas que são constituídas por profissionais de saúde e portanto muitas vezes são o nosso elo de ligação e bom mas o custo é da própria pessoa é do serviço nacional de saúde é serviço nacional de saúde o serviço nacional de saúde suporta paga o aluguer e dentro do aluguer já está incluído este tipo de cuidados e portanto funciona reciprocamente se há alguma questão nomeadamente e sobretudo relacionada com a ventilação e com a parte respiratória que é também um dos uma das situações mais complexas eles contactam-nos imediatamente ou ao contrário se sabemos e se os familiares nos contactam e a gente acha que precisa de algum tipo de avaliação e pode ser feito no domicílio também pedimos e portanto sim isso é uma grande ajuda mais recentemente temos as CCIs equipas cuidados continuados integrados do centro de saúde e a quem nós também nas nossas áreas de influência temos também dado alguma formação no que diz respeito a cuidados paliativos e ventilação e que portanto também vão dando algum tipo de resposta não adequada ainda muito incipiente mas sim são pequenos espaços e algumas mudanças que ainda não abregem todos os doentes estamos muito longe estamos a começar mas sim existem algumas janelas e para alguns doentes já tem havido uma resposta muito boa e que faz uma diferença muito grande agora precisávamos era de generalizar para todos os doentes e para todo o país pois exatamente para não haver estas assimetrias que existem frequentemente a consulta multidisciplinar claro que nós temos as várias especialidades os vários profissionais de saúde que não falamos aqui a nutrição a psicologia o serviço social a fisiatria otorrino gastroenterologia terapia da fala portanto integrado também na fisiatria em autorreino portanto temos muitas não falar na neurologia que é realmente a especialidade a especialidade mãe desta patologia e portanto temos mesmo todos estes e conseguimos organizar na última década uma resposta que temos tentado e temos feito um esforço enorme para que consigamos melhorar os cuidados e para que os doentes tenham os profissionais que conheçam a doença e que sejam sempre os mesmos para dar a resposta mais adequada estamos pronto e por isso somos centro de referência não é? centro de referência somos centro de referência europeia porque já temos isso é verdade porque já temos isso senão não seríamos mas também temos a noção de que podemos melhorar muito não é? muito bem nós estamos a correr contra o tempo eu ia só perguntar ao Manuela já agora gostava de te perguntar se tu achas que o Plano Antecipado de Cuidados tem sido integrado nos cuidados prestados a pessoas com doenças como ela muito rapidamente eu sei que consegues responder brevemente para fazer a última pergunta à Teresa Moreira estás-me a perguntar a mim o Plano Antecipado de Cuidados tem sido aplicado eu não acompanho doentes com ela quem acompanha é a Dra. Helga Dra. Helga tem sido aplicado o Plano Antecipado de Cuidados o Plano Antecipado de Cuidados desde que eu sigo doentes com ela rapidamente percebi que realmente tinha as decisões tinham que ser tomadas atempadamente e tinham que ser registradas e isso é feito por mim há há muitos anos isso é feito por mim há muitos anos nomeadamente no que diz respeito às questões da ventilação mas não só a ventilação a gastrostomia são questões que a gente vai discutindo antes de chegar à altura muito antes muito antes sim e isso fica registrado e isso é feito por mim há muitos anos há muitos anos mas não é prática comum ou é? não é prática comum para a grande maioria dos profissionais e mesmo a nível nacional acredito que sim que não seja que não é mas mas é essencial não é? é essencial agora na nossa instituição há muitos anos que isso é mais comum e para além das da AF para quem das diretivas antecipadas que a gente também vai aconselhando é óbvio que pronto também podemos ajudar na execução das diretivas antecipadas de vontade pronto para aqueles doentes que o queiram mas não é essencial o que é essencial é discutir ter um plano e ficar restado não é? muito bem e isso fazemos há muitos anos sim muito obrigada nós estamos mesmo já ultrapassamos o tempo e por isso agora vou fazer aqui uma pergunta breve à Teresa Moreira que é no desenho atual do Sistema Nacional de Saúde que lugar é que ocupam as associações doentes e que lugar é que vê e qual é o lugar em que vê o papel destas associações no futuro numa população envelhecida e com doenças crónicas e degenerativas infelizmente em crescendo não é? Oh Susana deixe-me só eu sei que estamos contra o tempo mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás só para dizer que efetivamente eu estava a ouvir com muita atenção e realmente temos que perceber que esta porque são pessoas também a ouvir-nos que esta realidade que nós constatamos neste hospit no chup e muito particularmente com esta equipa multidisciplinar não é realidade que se vive em muitíssimos lugares deste país portanto eu acredito que haja muita gente a ouvir-nos que diga mas eu não tenho nada disso nunca ninguém me falou numa equipa multidisciplinar nunca ninguém me falou deste plano antecipado de cuidados porque este plano antecipado de cuidados as diretivas antecipadas isto tudo é trabalhado muito em cuidados paliativos e com uma equipa com acompanhamento de paliativos desde um momento muito inicial até da doença e grande parte dos doentes não têm este acompanhamento não são acompanhados em cuidados paliativos e portanto isto não acontece isto é importante que as pessoas percebam que nem sempre é importante dizer-nos que é importante que sejam é importante que isto seja distribuído pelo país e que as pessoas possam ter acesso a estes recursos que o SUP tem e que é um centro de referência de excelência claro e é isso que temos que lutar e temos que mostrar que realmente faz diferença quando o serviço é bem feito e quando o doente é bem acompanhado faz diferença na qualidade de vida desses doentes isso acho que é fundamental depois deixo-me também só dizer uma coisa que ainda muito a ver com as tecnologias do Paulo a APELA tem duas delegações uma no Porto e uma em Lisboa às vezes as pessoas podem-nos procurar e achar ah mas eu estou em Bragança ou eu estou no Algarve não interessa para nada interessa sim interessa porque hoje em dia a distância faz-se muita coisa e o apoio social pode ser feito à distância e portanto nós podemos acompanhar ajudar dar apoio nessa área e podemos também muito particularmente dar apoio na área da comunicação nós temos projetos muito interessantes e o Paulo sabe disso nós temos projetos muito interessantes na área da comunicação é uma área que realmente as nossas terapeutas são peritas nisso e têm um interesse particular porque nós sabemos que é uma dificuldade que vai surgir mais cedo ou mais tarde nos doentes sempre e portanto trabalhamos para percazer que o doente chegue a um ponto de não conseguir não conseguir manifestar as vontades e aquilo que pretende e portanto trabalhamos isto desde muito cedo e temos projetos muito interessantes e isto também se faz à distância muitas vezes e portanto faz a diferença muitas vezes contactarmos nós temos projetos interessantíssimos temos agora sábado vai ser o dia mundial da voz temos projetos interessantes de quem quer pode ligar-nos e ser e doar a voz a estes doentes fazermos gravação de voz de pessoas que depois vão servir nos computadores de voz sintetizada destes doentes eles vão deixar de ter uma voz sintetizada e vão ter a voz que eles escolherem que querem ter isto que nós fazemos é possível fazer e faz diferença também só para que as pessoas percebam mas em relação a esses recursos isso implica custos para o próprio em termos de algum equipamento que seja preciso comprar claro que implica mas isto são tudo recursos que são ajudas técnicas portanto são compartilhadas pelo 100% claro para além disso a APELA tem um banco de produtos de apoio para além dos serviços nós temos os serviços de fisioterapia terapia da fala da nutrição nas nossas instalações mas temos também um banco de produtos de apoio que também serve o país inteiro portanto podemos ceder ao doente enquanto o doente está a aguardar que a segurança social lhe atribua e portanto da mesma forma que cedemos ao doente uma cadeira de rodas cedemos ao doente um computador um sistema de controle do olhar portanto é muito importante sim muito importante e fazemos e fazemos frequentemente e trabalhamos com o doente para que ele possa utilizar e faz a diferença garantidamente e o Paulo será e o Paulo quer te interromper para dizer o seguinte que dando um exemplo daquilo que estavas a dizer e que de facto a distância não existe nem em muitos casos durante os dois anos da pandemia o Paulo fez terapia da fala por computador sempre todas as semanas exatamente agora respondendo à sua pergunta acho que cada vez mais o papel das associações é fundamental porque muitas vezes são as associações que acabam por ocupar o espaço que muitas vezes deveria de ser ocupado ou teoricamente deveria ser ocupado pela tutela pelo Estado e muitas vezes nós acabamos por assegurar e por oferecer às pessoas e aos doentes e aos cuidadores e a quem acompanhamos serviços e acompanhamento que deveriam efetivamente ser feitos pelo Estado e que nós nos cobrimos portanto este logo acho que faz toda a diferença faz particularmente diferença na humanização do serviço que prestamos porque infelizmente nos organismos que temos não existe humanização somos mais um número sempre e vamos os doentes vão à segurança social para pedir um produto de apoio e são um número não há quem perceba que é urgente porque como é que eu vou esperar dois anos por uma cadeira de rodas se me dizem que eu só tenho três de vida quer dizer isto não faz sentido não é e portanto eu daqui a dois anos eu já não preciso desta cadeira eu provavelmente já estou acamada até já preciso é de uma cama portanto isto tudo é muito difícil de gerir e realmente esta humanização de serviços era urgente e não há não só não falo tanto até pelo Serviço Nacional de Saúde mas falo muito pelo Serviço Social a nossa a nosso serviço o nosso Ministério da Segurança Social ainda está muito aquém daquilo que são as necessidades das pessoas que recorrem a ele ou que têm necessidade de recorrer a ele portanto no futuro eu penso que vai ter que haver cada vez mais uma parceria com as associações eu acho que vai ter que se promover um trabalho de parceria entre os organismos de tutela e as associações porque se pensarmos as associações são a voz dos doentes são a voz daqueles que precisam e portanto se a tutela não nos ouve as leis e o que vem cá para fora não vem bem feito não vem não responde não responde e também a articulação com as associações de saúde não é? Fundamental não é? não podem as políticas nós temos que ser ouvidos para que as coisas funcionem e nós temos o grande exemplo disso o cuidador o estatuto do cuidador informal que tem dado discussões incríveis que existe há não sei quanto tempo mas que não funciona de tudo não funciona porque não responde muito obrigada eu agradeço muito peço desculpa mas na verdade nós vamos ter que fechar a sessão eu sinto uma enorme gratidão na verdade por estar aqui e por poder ouvir esta e ouvir com outros olhos tudo aquilo que partilham com esta sabedoria que é de experiência feita agradecer muito ao Paulo e à Maria dos Anjos a presença e dizer ao Paulo que tenho a certeza que os alunos do Paulo têm uma sorte enorme de poderem continuar a ouvir o Paulo e a aprender com o Paulo e a Maria dos Anjos na verdade é uma lição de vida em termos tal como a Teresa também o é em termos daquilo que significa ser não é? ser e estar e não apenas pensar e saber e fazer é ser e estar muito obrigada a todos e até ao próximo podcast de German obrigada e até ao próximo podcast